Hoje é um grande dia, é dia de louvar Louvemos a Jesus que está neste lugar Hoje é dia de vitória e vitória Ele nos dá Perceba Jesus, Ele quer te abençoar Venham todos já A Jesus vamos louvar Aceita o Salvador Salvador, que vida eterna quer lhes dar Hoje aqui estou para te louvar Por tantas maravilhas vou sempre me amar Tua obra e minha vida vou anunciar Obra de alegria e alegria quer ser par Venham todos já A Jesus vamos louvar Aceita o Salvador Salvador, que vida eterna quer lhes dar